DJ Breno, W.S. Produções Sou pistoleiro, pistoleiro do amor Eu enfrento perigo, baleando a dor Sou pistoleiro, pistoleiro do amor Eu enfrento perigo, baleando a dor Eu não tenho medo de nada, desafio a solidão Os espinhos da estrada não arranham meu coração Tô andando sem destino, em qualquer lugar que eu vá Sempre estarei sorrindo, muito amor tenho pra dar Sou pistoleiro, pistoleiro do amor Eu enfrento perigo, baleando a dor Sou pistoleiro, pistoleiro do amor Eu enfrento perigo, baleando a dor Eu não tenho medo de nada, desafio a solidão Os espinhos da estrada não arranham meu coração Tô andando sem destino, em qualquer lugar que eu vá Sempre estarei sorrindo, muito amor tenho pra dar DJ Breno, W.S. Produções Sou pistoleiro, pistoleiro do amor Eu enfrento perigo, baleando a dor Sou pistoleiro, pistoleiro do amor Eu enfrento perigo, baleando a dor Eu não tenho medo de nada, desafio a solidão Os espinhos da estrada não arranham meu coração Tô andando sem destino, em qualquer lugar que eu vá Sempre estarei sorrindo, muito amor tenho pra dar Sou pistoleiro, pistoleiro do amor Eu enfrento perigo, baleando a dor Sou pistoleiro, pistoleiro do amor Eu enfrento perigo, baleando a dor Sou pistoleiro, pistoleiro do amor Eu enfrento perigo... Obrigado.